Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Patrimônio do Caramuru organizou vários eventos para celebrar a data. 80 pessoas moram atualmente no local e tudo está sendo preparado pela própria comunidade, com atividades voltadas ao ecoturismo. O plantio de flores, o plantio de mudas de árvore, onde as crianças vão ter a possibilidade de fazer esse plantio. Nós temos atividades com os escoteiros, escoteiros de Rolândia, vem de Cambé, vem uma equipe de Londrina também, vem outra equipe. Nós teremos atividades no campo como brincadeiras, então a família Abimini vem participar conosco. Eles têm várias brincadeiras educativas da parte ambiental e dessas brincadeiras surtem a questão ambiental da criança, dela ter uma preocupação com o meio ambiente. Nós temos também a possibilidade de uma caminhada ecológica. Outro acontecimento durante o evento é a entrega de um projeto para a antiga escola Emílio de Menezes. O local foi tombado como patrimônio histórico e será utilizado como museu e como fonte de renda para o projeto Clube das Mães. Há um projeto que a UEL fez gratuitamente para a nossa comunidade e nós vamos fazer a entrega para o prefeito de Cambé, porque essa área aqui já pertence a Cambé e essa entrega vai entrar um projeto de restauração futuro para esse espaço, que vai ser um espaço muito bacana. Nós vamos ter o acervo histórico, nós vamos ter o clube de mães, onde vai fomentar uma economia local, nós vamos ter alojamento, cozinha industrial. Então realmente é um espaço muito bacana e que vai ser muito importante para a nossa região. E um fato muito interessante que acontece aqui no Caramuru é que você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, desse lado em Cambé e desse lado em Rolândia. Então o nosso Caramuru é contemplado com essa divisão que é muito bacana. E a um quilômetro dali será instalado um marco, onde não só duas, mas quatro cidades fazem divisa, Arapongas, Rolândia, Cambé e Londrina. E nesse marco nós vamos plantar um pinheiro, uma árvore, que vai simbolizar esse primeiro evento. E depois nós vamos estar fazendo os próximos eventos e cada ano nós vamos ter um novo marco naquela região, que é um divisor de quatro municípios.